Peeling ou laser? O que será que funciona mais para rejuvenescer e melhorar a textura da sua pele? Fica comigo, porque eu vou te contar. Os resultados são surpreendentes. Eu sou a doutora Eloise Olivan, cosmetologista personalizada e venho trabalhando com peelings e ácidos há muito tempo. São muitos anos. Acho que eu não vou nem falar quantos, porque senão vocês vão achar que eu sou muito velha. Mas são muitos. E eu sou uma amante dos peelings. O que é um peeling? O peeling é a utilização dos ácidos no rosto, em outras partes do corpo, para promover um resultado de rejuvenescimento, melhora de textura, melhora das cicatrizes de acne, melasma. Enfim, equilíbrio da oleosidade são muitos benefícios. Bom, então vamos lá. Eu trabalho há muitos anos com peelings, ácidos. Bom, então há três anos eu desenvolvo um estudo comparando os resultados entre peeling e laser. Os lasers, eles são muito inovadores. Vocês já perceberam, por exemplo, como existem diversos lasers no mercado? É CO2, é fracionado, é... Enfim. Existem muitas opções de laser com inúmeros benefícios, promessas de inúmeros benefícios. Acontece que será que todo mundo pode pagar por uma sessão de laser? Os lasers mais inovadores, inclusive, são bem caros. São produtos que demandam muitos consumíveis e etc. Por isso, acabam encarecendo um pouco o preço da sessão de laser. E aí eu queria saber se esse valor todo, comparado ao peeling, que é quatro vezes mais barato, se valia realmente a pena. Eu comparei o uso dos ácidos, dos peelings, com os lasers. Eu testei microagulhamento robótico com radiofrequência. Eu testei laser de CO2 fracionado. Enfim, foram inúmeros. E os resultados... Antes de contar o resultado, eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar o seu like. E me conta, você já fez algum laser que, de repente, você não teve o melhor resultado? Ou não foi o que você esperava? Você economizou lá, moedinha por moedinha, para fazer aquele laser que a blogueira XYZ passou no Instagram fazendo aquelas luzes, todas... E você falou, nossa, eu preciso disso! E aí você fez e não era tudo aquilo? Me conta nos comentários porque eu quero saber. Os peelings são uma arte, gente. Para mim, eu encaro o peeling como uma arte. Demanda muito estudo. São muitas moléculas, são muitas interações. A molécula do ácido com a molécula da água, com as suas células epiteliais, enfim... Com os seus hábitos de vida. São muitas interações. Por isso, demanda muito estudo. Nem todo mundo gosta de estudar tanto o nível molecular de uma substância. Os lasers, eles são mais fáceis de serem trabalhados. Por quê? Eles são pré-programados. É só você ir lá e apertar um botão. E o ácido, não. Eu preciso avaliar muitas interações. Por isso, a escolha do profissional é importantíssima. E agora, ácido ou laser? O que dá mais resultado? Eu vou dizer para vocês. Nesses três anos, comparando resultados, o resultado dos peelings é infinitamente superior ao resultado do laser. Eu sei o que eu estou falando. E eu tenho números que comprovam. Os lasers, eles têm comodidade. Eles têm facilidade de trabalho. Os peelings demandam tempo, estudo, dedicação. Lembra que eu falei que é uma arte? É a arte de renovar. De reformular. De amplificar a beleza e a saúde. Se eu falar uma coisa para vocês, eu amo trabalhar com ácidos e com peelings, porque eu vejo o resultado. E é economicamente viável para as pacientes. Então, isso significa que você, que não ganha milhões de dinheiro ainda, mas quem sabe um dia, também pode cuidar da sua pele através dos ácidos, dos peelings. E, inclusive, dá para fazer peeling domiciliar, sabia? Quando eu cuido de uma pele, eu já faço uma formulação de ácido para que a minha paciente possa utilizar em casa e manter o nível de renovação celular. Então, vamos cuidar da pele? Porque é muito simples, é muito fácil. É só você seguir as dicas aqui do canal. E, para isso, você precisa se inscrever, curtir, comentar e o que mais? Compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.